Oi, gente! Eu tava morrendo de saudades de gravar aqui na penteadeira no quarto em Londres. Faz um tempão que eu não gravo, acho que estou até enferrujada, mas vai dar tudo certo. Bom, tô mega empolgada porque o vídeo de hoje, como eu já tinha adiantado no blog... Naked Smoke! Bom, eu fui gravar pra Vogue, que eu tenho o meu programa mensal lá na TV Vogue, que é o Botê por aí. E aí eu fui gravar aqui na loja da Urban Decay, em Covengarden, que abriu faz super pouco tempo e é tipo uma das primeiras lojas próprias da Urban Decay no mundo. Então é um jeito super legal de, né, vivenciar a marca e tal. E aí, quando eu cheguei lá, tinha acabado de lançar a Naked Smoke, ainda estava vendendo exclusivamente só na loja. E aí, sei lá, três dias depois ia vender na cidade inteira e tal. E aí, é claro que eu comprei, né, gente? Porque eu precisava gravar esse vídeo. Como que eu ia gravar o vídeo sem o podruto? Então eu tive que comprar. É muito bom poder ter essa desculpa. Bom, eu vou deixar aqui embaixo o link do post onde eu fiz o tour da loja, etc., pra vocês verem, porque ficou super legal e é uma ótima dica pra quem vier pra Londres. Mas agora vamos ao que interessa. Eu não tirei ela da caixa. Eu experimentei as sombras lá na loja, nos dedos, mas a minha está intacta. Então, vai ser aqueles vídeos muito sérios, profissionais, que eu posso compartilhar com vocês até a caixa. Porque normalmente eu jogo a caixa fora e não tenho mais na hora de gravar. A embalagem dela... Vou pegar aqui pra comparar a Naked 3. Acho que eu vou pegar a Naked 2, que é a mais vendida das três, que eu perguntei lá. Bom, ela falou da loja, mas eu imagino que seja do mundo, porque eu acho que a 2 é a mais neutra, né? Então só pra comparar tamanhos, elas têm o mesmo tamanho. Mas essa aqui é mais latinha. Essa aqui é um... sei lá, não sei definir esse material. Mas é um pouquinho diferente o estilo. Bom, a ideia da Naked Smoke é tons para fazer smokey eyes. A 1, que a gente tem apego emocional, porque foi a primeirona. A gente ama, mas ela, eu confesso que é a que eu menos uso. Mas tem tons muito lindos. Eles acertam muito nas sombras, né? A 2... É esta aqui. A 2 é boa que ela tem um preto opacão. Bom, Naked, o conceito dela é ser toda de tons neutros. A 3, que tem essa pegada mais rosada, que eu gosto bastante. E aí a Smoke, então, tem essa coisa dos tons para fazer um esfumado bafônico. Não que as outras não fossem pra isso, né? Mas... Ai, calma aí, que é aquele momento mágico onde você tira o plastiquinho do espelho. Vocês não amam? Tá, amo. Ela tem 3 neutras, tipo marrom bege, com brilho, numa ponta. E 3 neutras, tipo marrom bege, sem brilho, na outra. São elas. High, 30 Sweet, Radar. E aí tem a Whisky, Combust e 13. Um pouco difícil ler e mostrar ao mesmo tempo. Então, vou aproveitar pra já fazer os swatches no dedo. Dessas aqui. Então, as 3 com brilho de um lado. E essa aqui é a 13, que é a mais clarinha. Aquela cor meio nude, osso. E aí tem um bege daquele que é quase nada pra fazer um falso esfumado. E um marrom bom, rico, básico e ótimo. Aí, vem a parte emocionante, que são as 6 sombras do miolo. São aqueles tons escuros, porém não óbvios ou, sei lá, básicos, tipo preto e marrom. Eu adoro esse tipo de cor, essa categoria de cor, porque eu acho que é um jeito interessante de você maquiar o olho saindo um pouco desse... Então, ele sempre puxa pra alguma coisa. Tem Armor, que é esse prata chumbo com brilho. Daí tem a Slanted, que é um prata meio azulado. Dagger, que é um também meio azul, assim, zentado, interessante. Black Market é um preto que tem uma nuance também, não é tipo um preto chapado. Tem um pouco de brilho e tem uma coisa que eu diria também, sei lá, meio prata, meio azul. E aí tem a Smolder, que é uma coisa mais pro roxo. E, por último, Password, que é uma coisa meio cinza, um pouco mais, sei lá, meio rato. Ela tá bem rata, essa Password mesmo. Tá rato. Então, nesse dedo tá a Password, rato, Smolder, que é a meio arrojada. E aí, essa é a mistura que eu fiz sem querer da Slanted com a Dagger. Já pego a mais clarinha e pus pra reforçar isso. Fiz na escura. E essa aqui é a Armor, que é a chumbo com brilho. São lindas. E aí, o que faltou mostrar? Uma gradação. Elas são bem uma gradação mesmo, essas três. As Lanted, Dagger e a Black Market. Uma coisa meio preto, meio cinza, um toque de azul, sei lá, uma coisa assim. Eu tenho a impressão que essa Naked vai fazer sucesso. Não precisa ser nenhum gênio da lâmpada, né? Essa frase foi realmente incrível. Porque todas fazem, porque, né, já virou uma mania mesmo. Mas eu gostei muito dos tons dela. Eu acho que pra pessoa que realmente não é a louca da paleta, que nem eu, e não é a louca da sombra, fica super bem resolvida. Porque tem os tons clarinhos pra você fazer o seu look dia. Tem os clarinhos com brilho, se você quiser fazer uma coisa dia, com uma certa dimensão, tal. Eu também tenho o clarinho pra fazer o da noite, com brilho. E esses tons emocionantes para você fazer os seus esfumados em mil e uma versões. Ela também vem com um pincel, né, como todas as Naked. E aí tem esse lado que é mais de esfumar, assim, e esse lado que é mais precisão. Então eu acho que eu vou começar a passar, né? Demorou. Eu fiz até aqui, botei um brinco. Tchá! Porque eu vou fazer um olhão usando essa Naked Smoke. Meu brinco, né, vale dizer, vou fazer aqui a minha autopropaganda. Que é da minha coleção com a Lu. É muito lindo esse. Esse é o mais, tipo, brincão. Acho que eu vou passando uma sombra em cima da outra. Vocês se importam? Mas vamos ver, né? Bom, a clarinha, né, aquela coisa. Não tem muita graça. Mas ela é uma cor necessária. Boa pra fazer... É muito boa essa pra fazer aquele olho meio nada quando você vai fazer, sabe, um delineadão. Ou fazer só os cílios com emoção. E daí você faz uma base, assim, bem... E dá uma neutralizada na pálpebra, que é legal também. Já a do lado, que é a outra clarinha opaca, ela já tem uma certa dimensão. E dá pra você fazer aquela definição no côncavo. Então, esse seria um olho bem coringa, assim, pro dia a dia. Pra quem não gosta de fazer uma maquiagem muito parecida pra dia a dia. Esse aqui é quase como se fosse aquele trio de sombra basicão. Que vem um marrom médio, um marrom mais escuro e um clarinho. E aí eu vou fazer com o marrom opaco. Uma definição. Gente, ó, os cílios. Você também pode subir. Dá uma puxadinha se quiser, tá? Fica bem bom, assim, pra dia a dia. Vou fazer no outro e daí eu vou exagerando. E aí, com um pouco do marrom e o outro lado do pincel, você faz. E aí nem precisa passar lápis, se você não quiser. Mas se você quiser, você pode fazer o lápis e esfumar com a sombra. Aquele truque que eu já fiz em vídeo várias vezes. Não tem segredo nenhum. Então, fica assim, fofa. A fofa diurna. Aí você fala, tá bom, mas eu queria uma emoção no meu dia. Aí você pode fazer uma camada de brilhos que eu não sei se vai capturar na câmera. Mas fica um brilho bem fofo e super ok pra usar de dia. Será que tá dando pra ver? Não sei. Essa é a mais da ponta, a High. Essa radar aqui também é bem bonita. E pode ser uma ideia pra você fazer esse mesmo olho que você começa com a clarinha, usa a média no côncavo e a escura rente aos cílios. Você pode fazer a versão brilhosa dele. Então, eu tô fazendo aqui por cima que daí já fica com um pouquinho de brilho. Vamos começar a acrescentar certas emoções aqui. Eu vou pegar a Password que foi uma cor que eu gostei bastante. Vou fazer... Nossa, gente, que barulheiro. Fazer aqui um... Você pode super pegar a sua maquiagem do dia e vir com uma emoção já. Aí, notem que eu tô usando o mesmo pincel, só que ao invés de usar a ponta dele fazendo aquele esfumado côncavo e tal, eu tô usando o lado pra depositar e meio que preencher tudo vindo até o côncavo. Se você quiser, você até pode fazer assim o desenho aqui. Mas dá pra fazer uma coisa mais depositativa com esse pincel. Gostei, aprovadíssimo. Então, eu tinha passado essa aqui, né? Agora eu vou passar essa aqui que é aquela cinza mais azulada no meio mais no centro da pálpebra. Gostei. Ah, sabe o que eu esqueci de mostrar? Eu esqueci de mostrar, eu esqueci de olhar também, né? Vem com um negocinho para te dar ideias de combinação. Super fofo. Dá quatro ideias de maquiagem. Tem o Smoke Cat, Everyday Smoke, Iconic, e o The Smoke Eye, o basicão da Urban Decay. Smoke Reality, tá? E tem o Everyday que é pra todo dia e o Smoke Cat que é aquela coisa mais gatão, gatinho. Ah, e eles super recomendam usar, né, o primer de sombra que o da Urban Decay, inclusive, é um que eu gosto muito, mas eu esqueci de passar. Olha, eles dão umas dicas, vem na casa, que eu acho que vale compartilhar. Trabalhe em camadas pra você fazer a camada pra ficar mais intenso. Usar junto a sombra com um dos lábios. Espalhe, espalhe, espalhe. Quando achar que espalhou já bastante, espalhe mais. Essa eu super concordo. Aí fala pra você fazer cilhão pra dar o complemento bom. Fala pra dar um trato também na sobrancelha, mas sem exageros. Note que essas dicas são pra fazer o olho esfumado perfeito, né? Não que... pra qualquer maquiagem. Que daí eles falam pra pele fazer aquela pele perfeita na medida que é um pouco mais opaca, né? Que tem um pouco mais de cobertura. E aí eles falam do batom... Amo que esse é um vídeo express, né? Ignorem. Eu acho que ele tá mais pra vídeo review do que vídeo express. Vamos renomear. Fala, claro, que o batom nude sempre funciona bem, mas não tenha medo de ousar e experimentar um batom mais vibrante. E aí eles estão falando aqui pra você usar tons similares, combinando tipo um acelerinho acetinado ou brilhoso, um médio metálico e um escuro mate. E que se você fizer um... Se você passar lápis preto ou marinho, eles recomendam também lápis dentro que transforma instantaneamente seu look dia para look noite. Muito legal. Várias diquinhas. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre amo ver dica. Mesmo quanta coisa que eu já sei. Porque, sei lá, às vezes são coisas que a gente já sabe, mas que a gente não tá lembrando, né? Então, deixa eu continuar aqui passando o meu... fazendo o meu empilhamento. Onde eu parei? Ah, já sei o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar essa Dagger que é esse cinza médio aqui e vou passar rente aos cílios de baixo. Bonita essa embaixo. Daí, deixa eu pensar. Acho que o que eu não usei ainda foi a Armor que eu tô pensando em passar meio em tudo, assim. Eu vou fazer rente aos cílios de cima com a Black Market que é a mais escura preta pra dar mais definição. Já deu um drama extra. É que eu quero usar só as sombras, né? Hoje, mas com certeza quando eu for usar pra valer a paleta eu com certeza vou usar um lápis também. Que eu acho que fica mais chance. E aí com o outro lado tenho a impressão que o olho tá bem com menos sombras do que o outro. Ops! Pus um montão. Foi uma loucura. Bom, o que eu pus agora? Ah, eu peguei a Password peguei a Dagger e misturei as duas. São as duas mais cinzas. Eu queria dar uma escurecida geral, assim, na pálpebra. Ou seja, passei por cima da amiguinha anterior. E aí, agora, o que eu quero fazer... Ai, pena que essa aqui que eu adorei é a Smulder. Vou fazer ela no côncavo. É que ela é uma cor que eu acho que vai melhor talvez com os marrons. Não tanto com esses cinzas. Ah, não. Não. Não concordei comigo mesma. Achei que super combinou pra fazer o côncavo. Hum! O que é aí? Bafão. Qual que eu tinha passado embaixo eu já nem lembro mais. Agora eu passei a péssima. Eu tô gostando. E aí, agora eu vou pegar com o dedo a Armor e fazer o toque de brilho no centro da pálpebra. Nossa, os patos tão fazendo uma balada. É bem bonita essa rama. Ela deve ficar bonita também meio sozinha sem o fundo escuro. Acho que deu consegui passar todas Naked Smoke. Gostei de você. Eu vou colocar pra completar um lápis que eu comprei inclusive quando eu fui fazer o tour da loja também. Ele tem esse lado aqui que é o Crave que é um meio marrom escurão e esse lado bege mas eu vou passar o marrom escurão que eu quero só um pouco de definição aqui na linha d'água. Super poderia ser um preto né? É que os meus pretos estão soterrados por vários produtos. Intensificado aqui só na pontinha que eu sinto falta quando eu não faço Ah, o que eu podia fazer que eu não fiz é um ponto de luz né? Vou fazer com essa aqui um pouco da clarinha pra dar E aí rímel porque senão faz muita falta Ah, e deem like se inscrevam no canal agora eu tenho que lembrar de falar Ficaram umas sujeirinhas mas depois eu limpo Bom, pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio make meio review Tava super ansiosa pra testar a Naked Smoke com vocês Contem qual a Naked favorita de vocês Contem se estão ansiosas para experimentarem essa aqui também E a gente se vê no próximo vídeo Tchau Tchau